Então, se os clubes já estão a investir na formação desportiva, nos miúdos, nos mais novos, o Estado que tem, é detentor de infraestruturas, deve libertá-las a favor desses miúdos por duas razões objetivas. Primeiro, ajudar o crescimento da modalidade. E segundo, melhorar a possibilidade de desenvolver qualitativamente a prática desportiva. Ou seja, uma coisa é você aprender um determinado gesto técnico, num campo de pauperado, sem o mínimo de condições. Outra coisa é você, com 9, 10, 11 anos, numa fase de aprendizagem, poder jogar, por exemplo, basquetebol no arena. São duas coisas completamente distintas. E essa foi uma decisão que nós tomamos à partida. Mal chegamos ao Ministério. Nenhuma estrutura do Estado cobra para a realização de torneios nas classes até juvenis. Os júniors, casuisticamente, vamos analisar. E os séniors, estão obrigados a contribuir. Até porque alguns deles têm brilhanteira. Então, são essas coisas que nós temos que analisar. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.